O flagelo da droga não escolhe géneros, etnias ou confissões. E nesse sentido, no âmbito da discussão que estamos aqui a ter nesta casa, importa esclarecer um conjunto de áreas que são fundamentais. A primeira das quais prende-se com um erro que aqui se tem dito de forma consistente e recorrente. O perfil médio dos jovens que têm recorrido aos serviços da Ocado não são aqueles que consomem tradicionalmente as drogas como a heroína ou a cocaína. É falso. São os canabinoides, são as canábis e os seus derivados que têm sido objeto deste consumo por parte dos mais jovens. Foi isso que tivemos aqui na audição parlamentar do diretor da unidade. Portanto, é falso dizer que este é um problema dos mais jovens. Como é também errado dizer que é um problema dos mais jovens, que no âmbito do consumo das substâncias psicoativas, que é verdade, que houve de facto um foco no início da década, nomeadamente junto das escolas secundárias, mas é falso dizer-se que, por exemplo, nomeadamente na prevalência dos critérios do internamento na Casa São João de Deus, este tem uma prevalência maior sobre os jovens e aqueles que têm menos de 25 anos. É falso. A idade média é superior. E isso não quer dizer que não tire importância à prevenção no meio escolar. Não quer dizer que não seja importante ter uma prevenção no cuidado e na resposta. Agora, adulterar-se os factos e dizer-se que os mais jovens são os protagonistas e os porta-vozes deste flagelo é mentira e é faltar à verdade. Mas é importante dizer-se também que, no quadro das substâncias psicoativas, esta proposta que o PPDPS e o CDS aqui trazem, traz uma novidade. Porque, no âmbito daquilo que a lei traduz como a proibição do combate e do consumo de determinadas substâncias, refere que a legislação está dotada e virada para a composição química. E, como disse aqui, muito bem, o Sr. Deputado da JPPM, Rafael, nos disse, e bem, que isto, sendo um fenómeno dinâmico, que nos últimos três anos temos tido uma substância psicoativa nova por cada dia ou por cada semana do ano, nós temos aqui um novo problema acrescido, um novo problema para combater. E é importante porque eu fiz parte dessa geração. Fiz parte da geração que beneficiou com o Decreto Legislativo Regional, que impediu o consumo e a generalização das drogas sintéticas. Várias pessoas na minha geração conheceram e contactaram as placas de pola, o polume, e tudo isso, e todos os esforços que se possam fazer nesta casa são fundamentais para combater esse flagelo. Num tempo em que caímos novamente na possibilidade de uma crise económica que é, muitas vezes, faltou propulsor no âmbito da vulnerabilidade dos consumos, no âmbito da acessibilidade a essa condição. É fundamental que nós tenhamos uma resposta para esses jogos. As substâncias psicoativas, exatamente por ter vivido esse fenómeno de muito perto, foram responsáveis pela perda de vários jovens ou com sequelas muito graves um pouco por toda a Europa. Nós temos esse flagelo na Grécia, na Holanda, na Inglaterra, mas mais importante do que isso, temos isso hoje em nossa casa. E esse combate e essa prevenção faz com as respostas que se têm vindo a ter. E é importante não esquecer que o CADO é um serviço que tem como responsabilidade a questão da defesa, da prevenção primária, do combate à toxicodependência. E, portanto, mais do que a execução das medidas, o alargamento do ponto de vista penal, que é da Assembleia da República, nós temos que ter uma resposta evidente que tem sido dada no âmbito das atribuições que nos são conferidas. Sabemos bem que o consumo destas substâncias, as mais altas, embora residuais, embora com uma percentagem residual no país, deve mover a preocupação de todos nós, sobretudo daqueles que representam os mais jovens. Mas é importante não esquecer que no quadro do mercado comum europeu há muito que se pode fazer ainda no âmbito do comércio internacional, nomeadamente no e-commerce, que permite a aquisição e a forma fácil de propagação dessas substâncias. Nós continuaremos atentos, porque a aprovação desta iniciativa nesta casa revela não só que há muito ainda para fazer e combater, que o Estado tem uma missão de proteção no quadro das pessoas e das suas vulnerabilidades, mas que, acima de tudo, é um sinal para os mais jovens, para as suas famílias e para a comunidade, que continuamos a zelar por eles e a olhar para o futuro. Mas, exatamente por aqueles que foram jovens, por aqueles que são hoje jovens e por aqueles que amanhã o serão também, não poderemos permitir que politicamente se politize, que se diga que se pode fazer mais ou diferente, ou assumir-se até que o associativismo estudantil tenha um papel para o combate às drogas. É preciso envolvermos os nossos jovens, é preciso consciencializá-los, é preciso manter as políticas de proximidade no seio escolar, porque só assim teremos jovens e adultos de amanhã muito mais preparados. Muito obrigado.